Pessoal, é meu papel de parede. Pessoal, é meu papel de parede. Bom, gente, tá abrindo aqui meu slide, tá um pouco lentinho, mas vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, muito legal. Eu não já falei com vocês ainda sobre o Halloween ainda não, né? Não, o professor não falou. Pois é, é um assunto que a gente não pode deixar passar, principalmente porque esse mês comemora-se nos Estados Unidos e em alguns outros países que também tem Halloween, né? Essa data, né? Vocês sabem o que significa o Halloween? É uma data que celebra o quê? Dia das bruxas. Isso, muito bem. O dia das bruxas, né? Exatamente. Então, a palavra bruxa não significa exatamente Halloween. A palavra bruxa em inglês é diferente, ela tem outro nome. A gente vai conhecer todos os vocabulários hoje de Halloween, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês, eu vou falar um pouco sobre a cultura, onde surgiu o Halloween, né? Onde foi que ele surgiu? Como é que as pessoas celebram essa data nos países que têm essa data, né? Quais são as comidas que eles comem nesse dia? O que é que as crianças fazem? Enfim, um monte de curiosidade interessantíssima. E aí, se vocês tiverem alguma curiosidade que vocês já saibam, né? Que vocês veem filmes ou que vocês têm algum amigo que contou, enfim, né? Vocês me falam também. Bom, então vamos nessa, galera. Acompanha aí no celular, vocês podem dar uma ampliadinha na tela do celular pra ficar só mesmo no slide, que é o mais importante agora, tá? Bom, só mais um minuto aqui, que eu quero já colocar aqui, peraí. Cadê o link da frequência logo no começo, pra quem chegou na hora, né? Daqui a 15 minutos, quer dizer, 11 minutos, eu lanço o link de novo pra quem chegar atrasado. Bom, então... Sei que alguns já colocaram o nome aí, eu agradeço, mas... Se puderem colocar novamente nesse link aqui, gente, eu agradeço mais ainda. Porque fica tudo tão organizadozinho pra mim, fica tudo guardadinho no meu e-mail, por dia, por sala, né? Depois que eu descobrir esse Google Formulário pra... É, por favor. Pronto. Coloquem a frequência de vocês nesse link que eu joguei agora, tá? Clica lá, clica no link e coloca a presença de vocês lá. Vai lá, um minutinho, rapidinho, todo mundo. Aí vocês voltam aqui, quando enviarem, tá? Que é mais seguro, fica tudo registrado lá. Bom, enquanto vocês fazem isso, eu vou só... Organizar aqui. Pronto. Quem foi enviando, vai dizendo. Professor, eu já enviei, tá? Só pra eu saber se deu certo pra vocês. Pra mim não chegou ainda. Não chegou o link ainda? Deixa eu mandar de novo, peraí. Olha aí. Viu? É porque ele aparece muito rápido, né? Aparece e desaparece no chat de vocês. Esse link aí. Bom, se não der certo, no final vocês me falam no privado. Porque aí eu anoto a frequência de vocês. Sem problema. Bom, gente, então aqui. O Halloween, né? É uma data famosíssima no mundo todo, né? No Brasil ela não é uma celebração comum, não é uma data natural, né? Não está no nosso calendário como data oficial, porque não tem a ver com o nosso país, né? Na verdade, o Halloween tem a ver com os países que originaram essa data, né? E vamos descobrir onde esse Halloween começou. Quem sabe onde esse Halloween começou? Alguém tem algum palpite, assim? Alguém gostaria de chutar? Onde você chutaria se você tivesse que dizer assim? Ah, o Halloween acho que começou nesse país. Estados Unidos? Diga aí, meu amigo Everton. Nos Estados Unidos, né? Alguém tem algum palpite diferente? Só mesmo para eu ter uma ideia de quais são as opções. Não? Ninguém mais? Pronto. Igual a Everton. Na Irlanda. Na Irlanda, Isabela. Olha aí. É como eu ia dizendo, né? Exatamente. Então, como é, Everton, eu também, se vocês me fizessem essa pergunta há uns anos atrás, né? Eu diria Estados Unidos também. Eu tinha certeza que o Halloween era uma coisa só de americanos. Mas não é, gente. Começou na Irlanda, né? E vamos ver aqui. Eu trouxe um mapazinho aqui. Eu volto já para esses números aqui e eu explico para vocês. Esses links que tem aqui nessa terceira página do slide, eu vou enviar para vocês. São dois vídeos muito legais que vocês deviam assistir. É tudo sobre o Halloween. Super completo, né? Então, o que eu não falar aqui, vocês vão encontrar nesse vídeo. Bom, então aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia. O mapa é pequeno, mas pode ampliar aí. A Irlanda é esse país aqui, ó. Bem pequenininho. Pequenininho assim, né? Em comparação a outros. Porque o país é grande. Era de onde eu ia convidar o irlandês, né? O irlandês, que meu aluno é daqui, da Irlanda. Que é do lado da Inglaterra. É do lado. São dois países coladinhos ali no Reino Unido, né? E aí, não deu certo, ele vinha. Aí eu encontrei um americano. Deu certo, o americano vinha. Acabou. Foi bom também. Bom, então, os irlandeses, há muito tempo atrás, né? Eles acabaram fazendo algumas grandes navegações e vieram bater aqui nos Estados Unidos. Do mesmo jeito que Portugal aqui, ó. Do lado da Espanha, bem pequenininho também, veio e descobriu, entre aspas, o Brasil, né? Bom, então, tanto a Inglaterra como a Irlanda, que são dois países muito parecidos, porque eles falam a mesma língua, são ali coladinhos, né? Enfim. Eles vieram para os Estados Unidos e acabaram colonizando os Estados Unidos. Os imigrantes irlandeses, eles tinham a tradição já do Halloween, né? Antes mesmo do povo irlandês, lá na Irlanda, existia o que nós chamamos de povos celtas. O que são os povos celtas? Se a gente for comparar, só para a gente entender, seriam os povos nativos, né? Então, seriam os povos originais daquele lugar. É como se fossem os índios brasileiros, né? Hoje nós falamos português, mas o português não seria a nossa língua original se os portugueses não chegassem aqui. Nós estaríamos falando a língua dos índios ainda hoje, né? O tupi-guarani e várias outras versões de línguas indígenas, que são, tem milhares, né? No Brasil. Bom, então é isso. Então, os irlandeses vieram para os Estados Unidos e também para o Canadá, né? Não só para os Estados Unidos, mas o Canadá, que é aqui em cima. E trouxeram essa tradição do Halloween, que começou lá. Certo? Bom, agora, os Estados Unidos têm um papel importante na divulgação. Foram os Estados Unidos que acabou popularizando, né? Para o mundo todo. Ficou famoso porque os Estados Unidos é um país rico. Todo mundo olha para os Estados Unidos. É uma referência. Muitos filmes. Muitos cantores famosos. Então, tudo isso acabou divulgando o Halloween junto com a língua inglesa, né? A americana. Bom, enfim. Bom, então aqui é só para a gente ter uma noção. Aqui não é a Irlanda, mas é a Inglaterra, né? Quando os ingleses vieram para os Estados Unidos. Fugiram da Inglaterra. Atravessaram o mar, né? Para ir para os Estados Unidos por conta de perseguições religiosas, né? A perseguição religiosa estava muito grande naquela época. Então, muitas pessoas não estavam suportando mais, né? E decidiram fazer navegações e aventurar em outro continente. Descobriram lá a América, né? Está sem som, Matheus? Matheus, tenta... Está todo mundo sem som? Estão me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Pronto. Matheus... Eita, agora eu tenho que escrever se ele não está me ouvindo, né? Quem está sem som, tenta sair e entrar de novo. Eu, Matheus... Bom, tecnologia, daí esses problemas, né? A gente fica doidinho do lado de cá sem saber o que é, né? Mas, enfim, nada que dê certo para ele lá. Bom, então é isso. Então, a Inglaterra veio, fugiu, trouxe um bocado de gente para os Estados Unidos, né? E aí desembarcaram nos Estados Unidos, numa época de inverno. Isso aqui é neve, tá, gente? Não é só a área da praia, não. É neve. Chegaram no pior período possível os ingleses, né? Os ingleses chegaram no pior... Está sem som para ele também. Ah, meu Deus. E agora? Eu não sei o que fazer, gente. Oi, professor. Oi. Pede para ele que está sem som, fazer a mesma coisa que o Matheus. É o jeito. Obrigado. Tentem sair e entrar de novo. Às vezes volta o som. Por favor. Vamos ver, né? Obrigado. Bom, então aqui eles chegaram, os ingleses chegaram nos Estados Unidos, né? Então, a nossa aula hoje, gente, é só sobre cultura, tá? Vai ser uma aula super legal, super relax. Então, vamos lá. Então, chegaram nos Estados Unidos, aí eles passaram um terrengue grande. Por quê? Os animais nos Estados Unidos eram diferentes da Europa, ali da Inglaterra, da Irlanda, né? As plantas eram diferentes. Então, eles não sabiam como plantar, não sabiam como caçar, como pescar, né? E aí, os índios que estavam lá, que receberam ele, né? Os apaches, aqui tem a representação de um índio apache, né? Os índios apaches gostam daqueles... Coisa de pena, assim, bem para frente, né? Enfim. E aí, os índios ajudaram eles, ensinaram eles a pescar, a plantar, a colher, a caçar os animais dos Estados Unidos, que, curiosamente, lá tinha muito peru. É engraçado, né? Mas, aqui no Brasil, tem muito gato e cachorro, lá nos Estados Unidos tinha muito peru. Então, nas matas, você... As pessoas, até hoje, ainda caçam perus, porque tem muitos perus nas matas, né? Então, é um animal que tem grande quantidade. Bom, então, aí passou o inverno, passaram os três meses de inverno, e aí, os americanos fizeram... Os americanos, não, os ingleses, né? Que estavam chegando, ainda não eram americanos. Fizeram uma grande celebração, uma grande ceia, né? Com tudo que eles plantaram, colheram, caçaram, e chamaram os índios, né? E confraternizaram aí. E aí, eles geraram outra data, que não é o Halloween, que é o Thanksgiving Day. Não sei se já ouviram falar no Thanksgiving Day. Thanksgiving Day é o dia de ação de graças. Nunca ouviu falar. Thanksgiving Day. É junto, eu não tenho separado, mas é junto. Thanksgiving Day, né? Que é o dia de agradecer. Thanks quer dizer agradecer. Escrevi tudo errado. Eu trouxe uma mulher nessa data por causa do Chaves. Né? Isso. Thanksgiving Day, agora é correto. Que é o dia de ação de graças, o dia do agradecimento. Então, eles agradecem aos deuses por terem sobrevivido, eles agradecem aos índios por ajudarem ele. Se bem que depois, anos depois, esse povo aí inglês, que virou americano depois, né? Acabaram exterminando todos os povos dos índios. Por conta de luta de terra, né? Então, foi uma coisa boa no começo, mas depois virou um massacre, né? Uma tragédia. Enfim. Bom, e aí com isso, eles trouxeram a língua inglesa para os povos. Os índios aprenderam inglês, né? Trouxeram a cultura deles, né? Da Irlanda e dos Estados Unidos, né? E aí, foi assim que aconteceu. Bom, voltando à Irlanda, aquele país pequenininho lá na Europa, eles celebravam, os povos celtas, né? Os índios da Irlanda, digamos assim, eles acreditavam que em um período do dia... Gente, alguém fechou... Todos fecham o microfone aí, só para ver se some o ruidozinho que está aparecendo. Todo mundo com o microfone fechado? Então, acho que é porque está tendo ruído mesmo. Bom, vamos lá. Então, lá eles acreditavam que tinha um período do ano que os espíritos... É cultura inglesa, tá? Aula de cultura inglesa. Então, os espíritos... Vinha um dia na Terra para visitar os homens, os seres humanos. Não, sem problema. A gente está falando sobre a cultura da língua inglesa. Especificamente sobre o Halloween, onde ele surgiu. Bom... Eita, está tendo um chiado inchato aqui, mas eu acho que pode ser aqui o computador meu. Espera aí, viu, galera? Mas eu não vou mexer, não. Pode piorar. Bom, vamos em frente. Eu me viro aqui. Bom, então é assim. Esses celtas, esses povos da Irlanda, eles acreditavam que tinham períodos do ano que os espíritos maus, os monstros, vinham à Terra para visitar os homens e atacá-los. O que é que eles faziam? Eles se vestiam, eles se fantasiavam de monstros também para despistar os espíritos. Olha que estratégia interessante, né? Eles vão se vestir de monstros, vão ficar todo mundo feio, vão botar umas coisas bem feias penduradas nas casas, né? E aí a gente vai passar despercebido pelos monstros. Então, assim que surgiu o Halloween na Irlanda, né? Só que na Irlanda eles não tinham abóboras, né? Naquela época, com fartura, como os Estados Unidos têm hoje. Então, eles faziam com nabos. Então, isso aqui é nabo. Para quem não conhece, parece uma beterraba. Ele tem diferentes tipos, né? No Brasil tem vários. Tem os pequenininhos, tem os mais parecidos com cenouras, mas na Irlanda ele parece uma beterraba branca, né? Enfim, então eles faziam os recortes, botavam a carinha e botavam a vela dentro para dar esse brilho no olho, né? Enfim. Então, olha como eles se vestiam assim, né? Eles se vestiam de monstros para que nesse dia os espíritos não atacassem eles. Interessante. Bom, então, muito provavelmente, essa festa se originou do festival de Sanrain, é uma data comemorativa entre os celtas para celebrar o fim do verão lá, né? Na Irlanda. O qual tinha duração de três dias e começava a partir do dia 31 de outubro. Por isso a data 31 de outubro, né? Ficou como Halloween. Hoje, lá na Irlanda, eles fazem tipo como se fosse uma parada, uma passeata, né? Com esses bonecos muito bem feitos, né? Bonecos gigantes, de monstros. Então, é como se os monstros estivessem visitando eles como no passado, né? Enfim, é só uma celebração mesmo. Bom, então, acredita-se que a história do Halloween nos Estados Unidos começou a partir só do século XIX, quando o grande fluxo de imigrantes irlandeses chegou ao país trazendo consigo uma série de costumes, entre eles o Halloween, que nós pronunciamos Halloween. Halloween, né? A prática foi tão bem aceita na América, né? Que permanece ativa até hoje, até os dias de hoje. Bom, então, quando eles chegaram, os irlandeses chegaram nos Estados Unidos, eles perceberam que não tinha muito nabo. O que tinha disponível era abóbora. Então, vamos usar as abóboras pra fazer o personagem do monstrinho lá, né? Com a vela dentro. Então, pumpkin, pumpkin, gente, significa abóbora em inglês, tá? Então, repitam aqui comigo, que hoje nós vamos praticar vocabulário só de terror, de Halloween, né? Pumpkin. 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 Ó, pumpkin. Pumpkin. Oba, parou o ruído. Pumpkin. Todo mundo, vamos lá. Quantas pessoas tem aqui? Deixa eu ver aqui, peraí. Tô ouvindo uma ou duas falando. Tem Aleph, Radassa, Everton, Isabela, Luiz, Matheus, mas tem alguns que estão sem microfone, né? Sem o som, né? Depois me digam aí os meninos se conseguiram ouvir o áudio, tá? Só pra eu saber. Nécia, se eles não responderam é porque não conseguiram. Noádia e Vitor Emanuel. Vamos lá, galera, todo mundo junto, vamos lá. Pumpkin. Vamos lá. A palavra mesmo? Aqui no slide, tá aparecendo aí pra vocês, ó? Pumpkin. Tá. Pronto, aqui em cima. Vamos lá. Todo mundo. Pumpkin. Isso, os outros. Isso, agora eu senti firmeza. Agora eu gostei. Beleza, agora eu senti firmeza. É bom quando a turma participa, porque aprende a falar, né? Não fica só ouvindo, não. Tem que aprender a falar inglês. Vocês já falam muita coisa, mas se parar, esquece. Vocês sabem, né? Bom, então, gente, essa tradição colou, né? Eles começaram a moldar essas pumpkins, essas abóboras, né? Eles pegam a faca mesmo e cortam o olho ali, furam a boca e tal, e faz o desenho que quiser, né? Hoje, quando eles vão comprar, já tem algumas abóboras que já vêm com os adesivos. Eles colam só uns adesivos pretos na frente e é mais fácil. Mas o tradicional mesmo é cortar. As famílias se sentam, cortam juntas, né? E desenham ali a cara assustadora na abóbora. Muito bem. Vamos a alguns vocabulários. Aqui eu preciso da ajuda de vocês pra pronunciar. Vamos lá. Digam comigo aqui. Os principais personagens do Halloween são Zambi. 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 Isso. Isso. Os outros. Muito bem. Zambi. Ok. Muito bem. O próximo personagem é a bruxa. Olha aí, a bruxinha aqui é uma das personagens fortes, né? Porque a gente chama de dia das bruxas no português, né? Enfim. Então é Which. 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 Isso. E lembra muito a gente. Muito bem. Eu tentando aqui interromper vocês e vocês todos praticando, né? Parabéns. Which. Lembra muito aquela palavra que a gente estudou na outra aula, né? Que era tipo Qual, né? Quando você quer perguntar quais opções a pessoa. Qual você prefere? Which do you prefer? Só que aquele which é escrito com H, né? É diferente. Which. E não tem T, né? E a bruxa tem T e não tem o primeiro H, né? São bem confusazinhas. Mas é o mesmo som. Which. Tá? Muito bem. Próxima palavra. Ghosts. Ghosts. Alguém tem medo de ghost? Ghosts. Não. Não, né? Courage people. Dependendo do espírito. Dependendo do ghost, né? Do fantasma, né? É. Para mim nunca apareceu, né? Então, mas acho que se aparecer eu me pego de medo. Bom, espero que nunca apareça. Bom, de novo, gente. Eu vi pouca gente participando. Ghosts. Ghosts. Isso. Aí tem esse S no final, mas não é obrigatório. Aí é porque eu tô falando no plural, né? Mas se você quer dizer só um fantasma, é só ghost. Ghost. Muito bem. Vamos ao outro. O próximo são os bats. 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 Isso. Muito bem. Bats. Exatamente. Essa palavra bat é com aquele som de E que é bem aqui na garganta. É bem espremido, né? Bat. Não é só bat. É bat. Bem forte, né? É. 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 Então é bem espremido mesmo. Muito bem. A palavra bat não é tão estranha, né? Se você pensar, por exemplo, naquele filme do Batman. Batman. Que a gente chama Batman, né? Mas a pronúncia em inglês é Batman. Quer dizer... Man quer dizer homem. E bat, ou cego. Homem e mocego, né? Muito bem. Então Batman. Ok. Alguém tem medo de... Bats? Né? Pra perguntar em inglês se alguém tem medo de bats, é diferente. Eu tô perto. Sai voando muito perto. Eu também. Tem. Are you afraid of bats, né? Are you afraid? Are you afraid? É você... Tipo, você está... Ou indiretamente, né? Você tem medo de... De... Concegos? Aí você adapta. Pode ser qualquer coisa, né? Are you afraid of... Are you afraid of... Eu decoro essa frase. Você tem medo de... Né? Muito bem. Então eu tenho... Também como a colega falou, quando eles chegam perto. Quando eles estão voando longe, não faz diferença pra mim, né? Eles estão fazendo o papel dele lá de comer as frutinhas, de plantar as árvores. Alguns são de sangue, né? Uns comem frutas, outros bebem sangue de animais. Então eu tenho medo porque eles causam a raiva, né gente? A raiva é uma doença terrível. A raiva não tem cura, e se um bicho desses, como um macaco, um rato, um mocego, mordeu... Ah, tá. A raiva é a doença? A doença? A raiva. O nome da doença é raiva. Né? Não sei se vocês conhecem. Né? Hoje ela não é tão... Ah, eu vou pensar que era Covid. Não, Covid tem medo também, mas a raiva é uma doença de animais. Assim, claro, o Covid veio dos animais também, parece, né? Mas enfim, a raiva, gente, no passado, ela foi... Era assim, os animais, eles... O primeiro sinal que o animal tava com raiva é que se ele estivesse se espumando. Então, quem tinha cachorro no passado, ele ficava espumando aquela... Espuma muito, assim, né? O gato, que na época não tinha vacina pra raiva, né? Então era muito comum no passado. Então, era o primeiro sinal. Aí a carrocinha vinha, sacrificava o animal porque era perigoso. Se ele... Porque quando o animal tá com raiva, ele perde a noção. Ele quer morder todo mundo, por isso o nome raiva, né? Ele ataca mesmo. E se ele morder você com aquela barba e o vírus entrar no seu corpo, pronto. Não tem cura. E o pior, gente, é que a raiva, você... Pros seres humanos, você morre os nervos... A gente tem ossos, mas a gente tem nervos também, né? Que comandam os nossos movimentos. Os nervos, eles vão se esticando. Esticando, esticando, esticando. E o resultado, você vai morrendo todo troncho. E sentindo muita dor, porque vai esticando até não poder mais. Então é uma doença terrível. Então não peguem... Quando vocês forem no mato, nos sítios, ou mesmo no quintal de vocês, que aparecem aqueles sonhinhos, aqueles macaquinhos, eu acho bonito também. Aqui tem o alimento, joga banana, mas não peguem neles. Porque se ele for lá morder seu dedo e ele tiver a raiva, Deus nos livre. É uma doença horrível, tá? Então não mexam com animais selvagens. Eles têm muitas doenças guardadas dentro deles, né? A maioria dessas doenças que aparecem são de animais na floresta. Quando eles começam a desmatar as florestas, os animais selvagens vêm para a cidade e acabam passando doença para a gente, né? Porque eles não têm mais onde morar. Então é meio que culpa nossa também, né? Incêndios, desmatamentos. Nossa, sim. Os seres humanos. Bom, voltando. Feito o alerta, cuidado com animais. Bom, aí aqui nós temos um personagem que é muito forte no Halloween, que é o Black Cat. Black Cat, né? Black Cat. Alguém tem Black Cat em casa? Dizem no Halloween que... Que no Halloween não, no ano inteiro tem algumas pessoas supersticiosas que dizem que o gato preto dá azar, né? Eu não acredito. Eu acho, particularmente, o gato preto muito bonitinho. Eles são charmosos, são exóticos, parecem uma pantera em miniatura, assim, né? Os olhos amarelos, né? Muito bem. Sem problema, Matheus. Sem problema. Bom, alguém tem Black Cat em casa, hein? Do you have Black Cat? Eu não, mas a minha avó tem. Ah, your grandmother has. Ok. Quer dizer, tinha, né? Porque nunca mais voltou. Ah, ela tinha, né? Oh, meu Deus. E o Everton tem o oponso. Não é que ele correu, é porque ele fugiu e nunca mais voltou. Ai, gato, tem esse problema, né? Eles são muito assustados. Quando eles fogem, eles se apavoram e acabam se perdendo, né? É horrível. É, meu avô ficou desesperada. É, a gente fica. Porque é mesmo que é uma pessoa da família, a gente se apega, né? Quem tem cachorro e gato, passarinho, essas coisas, né? Enfim. E o Everton, ele falou que tem o oponso. Ele não tem um Black Cat. He doesn't have a Black Cat. He has a White Cat. O que é um White Cat? Gato branco. Gato branco. E eu, gente, eu já tenho two yellow cats. Quais são os que eu tenho? I have two yellow cats. Dois gatos amarelos. Exatamente. Não é bem amarelo. Acho que é orange cats. Laranjas, é. É, exatamente. Obrigado. Bom, mas é bonitinho o gato preto. Bom, o próximo personagem do Halloween é o Skeleton. Repitam comigo. Skeleton. 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 Ó, olha só a entonação. Ske. Skeleton. Skeleton. Repitam. Skeleton. Isso. Ó, e outra coisa. O nosso N em português, ele serve pra a gente fazer um som nasal. Skeleton. Tipo, teletom do SBT, né? Tom, cavalcante. Mas no inglês, não. Eles não têm sons nasais. Então, não é skeleton, como a gente, às vezes, brasileiro quer falar, né? Todos queremos falar. É skeleton. Ten. 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 Vamos tentar? Skeleton. Tem um ten. Ten. É assim que eles falam. Skeleton. Skeleton. Ten. É como se fosse tan. Tan. Só que, né? Então, quando a gente vai pegando esses detalhes pequenos da pronúncia... Isso, exatamente. É aí que a nossa pronúncia vai ficando muito parecida com a do inglês, né? A gente vai perdendo o nosso sotaque de brasileiro. Que não é obrigatório, mas é bom, né? Você acaba ficando com o inglês mais refinado, né? Digamos assim. Bom. Bom, a próxima, gente, ou as próximas palavras significam a mesma coisa. Qual é a diferença? É que depende do país. Se você prefere o inglês dos Estados Unidos e você vai comprar balas, bombons, né? Eu gosto de repetir porque aqui no Brasil é parecido. Em alguns lugares, como São Paulo, o que a gente chama de bombom aqui no Nordeste, lá é bala, né? E bombom, acho que para São Paulo, é aquele bombom de chocolate, né? Que a gente chama de trufa e tal. Então, do mesmo jeito que tem vários nomes no Brasil, tem vários nomes diferentes para a mesma coisa em outros países, né? Então, nos Estados Unidos, eles chamam balas, bombons de candy. Mas no Reino Unido, como Inglaterra e Irlanda, eles chamam bombom de sweet. Sweet também é a palavra doce, o gosto doce, né? Então, vamos repetir aqui comigo. Candy. 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 Sempre que tem Y no final, gente, a dica que eu dou é, o som mais forte é no Y no fim, tá? Se vocês virem qualquer palavra que tem Y no final, então bota força no final ali, para a pronúncia. Porque é um padrão, é uma regra. Então, tem Y no final, o Y é o mais forte. Então, ó, não é candy, é candy. Candy. Tá? E a próxima, na Inglaterra, no Reino Unido, em geral, é sweet. 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 Qual é mais fácil? Mais fácil para vocês, candy ou sweet? Sweet. Sweet é mais fácil? Muito bem. Os dois. Os dois, né? Inglês britânico, sweet. Inglês americano, candy. Então, muito bem. Quando vocês forem passar férias nos Estados Unidos, digam candy. Se for passar férias no Reino Unido, diz sweet. Muito bem. Aqui nós temos a spider web. O que é um spider web? Spider vocês veem muito, né? Filme de Super Mario. Teia de aranha? Uma teia de aranha. Isso, exatamente. Por quê? Porque spider, sozinho, é aranha, né? E web seria rede, teia. Tanto que a gente usa, né? Website. Um site na rede, né? Na internet. Então, sim. Tá? Muito bem. Vamos lá. Spider web. O próximo é vampires. Vampires. Repitam comigo. Vampires. Vampires. Ó. Vampires. 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 Isso. Completamente diferente a pronúncia, né? Só fechando aqui a minha porta. Vampires. Isso, tá? Muito bem. O próximo não é bem um personagem, mas é um objeto que tá sempre no cenário do Halloween, né? Que é o coffin. Coffin. Vamos tentar. Coffin. Isso. Parece com a palavra café, né? Só que café é coffee. Coffee. Né? E aqui é coffin. Coffin. N. Né? Coffin. Tá? Muito bem. Então, não esqueçam. Bom, aqui nós temos o que a gente chama aqui no Brasil de lápide, né? Que é aquela pedra que coloca o nome das pessoas que se foram, né? E tal. Nós chamamos de lápide, que é colocado ali logo acima da tumba, né? Que a tumba é o lugar onde fica, né? A pessoa. Enfim. Bom. Então, é... Esse B, gente, a gente não pronuncia. Ele é mudo, tá? Em inglês. Então, é... Tombstone. Tombstone. Vamos tentar? Tombstone. Ó. Tomb. Tomb. Deixa eu botar o microfone mais perto. Tomb. Tombstone. Todo mundo, é verbário. Tombstone. Isso. Tombstone. Tombstone. Muito bem. Ok. Vou dar uma corridinha agora, porque o tempo voa nessa aula, né? Engraçado. Spider. Repitam comigo. Aí. Spider. Vamos dar uma enrolada nesse R mais assim, pra fazer mais parecido com o americano. Se bem que o britânico, ele não usa esse R, né? O britânico diria spider. 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 O americano, spider. Spider. Vamos tentar? Spider. Spider. Se eu quisesse dizer homem-aranha, como é que eu diria? O personagem. Homem-aranha, homem-aranha, homem-aranha. Spider-Man. Isso, Isabela. Spider-Man. Só colocar o men no final, né? Porque a qualidade seria o aranha. Exatamente. Spider-Man. Bom. Mask. 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 Vamos lá, os outros. Mask. Come on. Isso, os outros. Mask. Ah, mask. Tá? Muito bem. Agora, a palavra assustador, que é a palavra usada no Halloween, né? Spooky. 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 Ó, tem Y, então tem que dar uma força maior no final. Spooky. Não é spooky. É spooky. 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 Isso, agora ficou perfeito. Spooky. Professor. Oi. Eu tinha saído porque eu não tava conseguindo entrar e tá, a conexão tava muito fraca. Ok. Tranquilo. Sem problema. Muito bem. Então, eu posso dizer, por exemplo, né? Spider is spooky. Deixa eu escrever aqui pra vocês irem vendo. Spider is spooky. Ixi, eu te expulcou, né? Spooky. O que é que eu quis dizer aí? Spider is spooky. Aranha é assustador. Aranha é assustador. Exatamente, né? Skeleton is spooky. Vê se vocês vão lembrar dos vocabulários. Que leio é assustador. Isso. O que mais? Deixa eu pensar... Diz aí, gente, uma frase... Essa frase aí em inglês com outro vocabulário, que vocês lembram. Alguma coisa is spooky. Pra mim, por favor. Zombie is spooky. Isso, zombie is spooky. Alguém pode me ajudar com outra? Muito bem. Vamos lembrar. O que mais? A gente viu hoje que pode dizer que é spooky. Mocego, quem lembra? That is spooky. That is spooky. O que mais que a gente viu, galera? Me ajuda a lembrar. Me deu um branco mesmo. Não quero voltar o slide, não. Which is spooky. Isso, Márcia. Which is spooky. A bruxa, né? É assustadora. Tudo bom. Vocês estão... Peras, né? Muito bem. Vamos em frente. E aqui, gente, a minha favorita. Sempre aparece a palavra desse... Buu. O buu é a frase, ou a palavra, né? É uma frase muito pequena, uma palavra, que os fantasmas dizem quando querem assustar os seres humanos, né? Nos filmes, na tradição, né? Então vamos, todo mundo. Essa é super difícil, ó. Buu. Buu. Né? É bem fácil. É só som de U. Buu. Pra dar um susto nos seres humanos. Muito bem. E aqui, gente, aqui não é... Aqui é assustador, eu ia apagar e esqueci. Mas não tem nada a ver. Aqui é Happy Halloween. Happy Halloween é quando você tá na data de Halloween, que é dia 31 de outubro, né? E aí você... Quando você chega nos ambientes, você dá um feliz Halloween com as pessoas, né? Enfim. Então vamos comigo aqui. Happy Halloween. Happy Halloween. Muito bem. Vocês sabem, gente, outra curiosidade. Por que as cores do Halloween são laranja e preto? Orange and black? Do you know why? Vocês sabem por quê? Outra curiosidade. Eu acho que laranja por causa da abóbora. Isso, exatamente. Por causa das colheitas das abóboras, que é muito grande nessa época, né? Sim. E a preta? No escuro? Assustador? É, tem a ver com assustador, né? Não, mas é porque eles celebram meio que a morte, essa coisa dos zombies, esses monstros que eles fazem a maior... Os personagens são os monstros. Então seria a morte. A representação da morte, né? Muito bem. Bom, e aí nós temos o personagem principal, que é o Jack O'Lantern. Jack O'Lantern, né? Que é o abóbora, né? O pumpkin, né? Só que pumpkin é o nome abóbora, do vegetal. Não é o personagem assustador. O personagem que tem aquele olho, aquela boca na abóbora, né? Seria o Jack O'Lantern. Seria o nome do personagem, do monstro, né? Do monstro. Então Jack O'Lantern é o nome deles. A partir de hoje, vocês já sabem que esse cabinho aqui é o Jack O'Lantern. É o nome dele. Bom, e as pessoas fazem, né? Ele coloca uma vela dentro pra ele parecer mais assustador, da impressão de fogo ou uma coisa assim, né? Enfim. E aí a frase mais famosa no mundo inteiro do Halloween é o trick or treat. Trick or treat. Vocês sabem o que significa? Doces ou travessuras. É, muito bem. Doces ou travessuras, né? Muito bem. Ok, Matheus. Boa sorte lá, viu? Então, trick or treat. Muito bem. Doces ou travessuras. Então, no passado, tinha uma tradição de as crianças irem nas portas. Ainda tem, né? Mas o que eu vou dizer vocês vão entender. Tinha a tradição das crianças baterem nas portas das casas no dia 31 de outubro, né? O dia inteiro elas ficam... As pessoas têm que ter muita paciência, sim. Porque é um dia que todas as crianças do bairro vão bater de porta em porta pedindo doce. Dizendo trick or treat. Ou você me dá doce e eu faço alguma bagunça aqui na sua casa, né? E no passado, como era esse treat, essa bagunça, essa travessura? As crianças levavam rolos de papel higiênico na mão. E quando a pessoa não abria a porta, não dava o doce, ou dava um doce muito baratinho, né? Assim, um doce velho que não tinha... Tipo aquelas bolinhas de chocolate que a gente comprou, que não tem gosto de nada, né? O povo engana a gente. Enfim. Doce de diabo... Um gosto de diabetes. Né? Quem nunca comeu aqueles chocolates falsos? Só tem gosto de sugar, de açúcar, né? Enfim. Aí o que é que eles faziam? Eles pegavam os papéis higiênicos e jogavam no topo das árvores. Aí ficava aquele monte de papel pendurado nas árvores, né? Aquilo era ruim, porque a pessoa ficava famosa no bairro como pão duro, ou que era rabugento, não queria participar, né? Hoje não fazem mais isso. Acho que os pais não deixam mais as crianças fazerem isso, porque não é muito legal, né? Enfim. Então, a pessoa fala a frase, mas não vai fazer uma travessura, não, de verdade, né? Paga uma prenda, faz alguma coisa assim, mas não vai mais jogar ovo na janela, jogar papel na árvore ou em cima da casa, não, né? Isso aí não é legal. Bom, então, a tradição é que eles tenham os costumes, costumes quer dizer fantasia, né? Usem fantasias, quanto mais assustadoras, melhor, e saem de porta em porta com seu baldinho de jack-o'-lantern coletando doces, né? E aqui as pessoas recebendo, as pessoas compram sacões de doce, porque são muitas crianças ao longo do dia, batendo na porta, né? E elas vão lá e sempre dão um punhado de doce pra cada uma. Parece pouco, né? O povo mudando de fantasia só pra pegar mais. Não é? Botando de bombeiro, de exército. Mas como são crianças, né? Eles não ligam muito. Eu conheço uma pessoa que, tipo assim, ela viajou, né? Aí foi e comemorou a Raul em outro país. Aí ela foi de sucrilhos. Vem cá. Já pensou, né? Pegado, você. Criativo, né? Ela já foi como um doce. Bem dizer que a sucrilha é bem adocicada, tem muita açúcar, né? Tudo bem. Bom, então aí. E aí, no final do dia, gente... Professor, eu vou sair agora, mas eu já fiquei minha falta. Tá ok, Isabela. Ok. Ó, então, gente, no final do dia, eles recolhem um monte de bombom nesses baldes. Às vezes, eles se juntam com os colegas ou com os irmãos e vão trocar os repetidos. Porque, às vezes, tem muito repetido, né? E eles vão trocar. Então, é uma data que não é muito bom pra diabético, não, né? Muito doce. Bom, aí o que eu gosto muito são as decorações, né? E aqui também os costumes, as fantasias. Aqui não é costumes, não, tá, gente? Parece costumes, mas é costumes, quer dizer fantasias que você veste. The Mask e outras coisas. Bom, e aí muitas famílias abraçam a data, né? Vai desde o pai, a mãe, os filhos, se reúnem, cortam as abóboras, os pumpkins juntos, né? Fazem o Jack e o Lantern, colocam a decoração na casa toda. Tem gente que coloca na calçada. Eles levam bem a sério mesmo isso, fica muito bonito, né? E aí tem as comidas especiais, que é a parte favorita, né? Que eles, nessa época, eles criam comidas, eles usam muita criatividade para criar comidas assustadoras. Então, é muito legal. Por exemplo, aqui nós temos um spider, um brigadeiro spider, né? Um brigadeiro aranha. Nós temos aqui brigadeiros eyes, olhos, né? É bem legal. Temos aqui os monstrinhos, né? Os ghosts fazendo boo. Aqui provavelmente é um suspiro, não sei. E esses docinhos, né? No copo, que eles fazem essa areia aqui, essa terra, como se fosse tipo biscoito recheado, esfarelado, né? Enfim. E umas bolachinhas com a abreviação RIP. Vocês sabem o que significa essa abreviatura RIP? Morte, paz, 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 paz. Apesar de... Isso, vocês disseram uns pedaços, isso. Deixa eu escrever aqui, para vocês conhecerem a frase inteira. É REST IN PEACE. REST IN PEACE quer dizer descanse em paz. Tá a primeira letra de cada palavra, né? RIP. REST IN PEACE. REST é o verbo descansar. Muito bem. Bom, e aí, os docinhos, os brigadeiros de witch hat, chapéu de bruxa, as mummies, né? Mummies quer dizer múmias, né? Os ghosts, os jack-o'-lanterns, né? O skeleton, o boo, né? Então, muitas coisas interessantes. Dá pena de comer, gente, porque é tão bem feito, né? Olha essa múmia aqui, as fitinhas, né? Muito bem feitas. Então, eles são muito criativos. Eu acho fantástico. Olha essa. Eu achei fantástica essa foto. Vocês sabem o que é isso aqui? Na vida real? Que comida é essa? De... É... Salsicha. É uma salsicha, exatamente. Acho que eles tiraram a pele, né? E fizeram uns cortezinhos pra simular as curvinhas dos dedos da gente, né? As dobrinhas, né? E aqui, eu acho que eles lutaram uma banda de amendoim, ao contrário, pra simular a unha. Muito legal. E o molho é o sangue, assim, diretamente, né? Então, parece uma data bem macabra, mas não. É muito divertido lá. Eles levam tudo na brincadeira, tudo... É um show de criatividade, né? E quanto mais nojento parecer a comida, melhor, né? Mas claro que são deliciosos. Aqui nós temos um cupcake, né? Um witch cupcake, um cupcake de bruxa. Vocês sabem o que significa a palavra cupcake? Se você analisar, ó, cup significa xícara e cake significa bolo. Então, é tipo uns bolinhos de xícara, uns bolinhos de caneca, que existiam... Um bolinho de bolo, né? Né? Um bolo de caneca, né? Existia muito antes. Hoje, a gente vê pouco, mas existia. Tem uns que você faz lá no micro-ondas, você bota lá na caneca, ou bota o leite, bota no micro-ondas, cinco minutos, ele fica pronto. Enfim. Cupcake. E aqui é uma bacia que parece terra com minhoca, né? Mas são aquelas gelatinazinhas, né? E a terra parece que é biscoito triturado, né? Enfim. É muito criativo. Agora eu queria ver se vocês identificavam aqui... O que é isso, pra fazer esse monstrinho aqui? Vocês conseguem identificar o material, a comida que eles usaram? Vamos ver se vocês conseguem identificar o que é. Essa verde, por exemplo. Em cima, eu sei que é um marshmallow, né? Um marshmallow fofinho com uma frutinha preta, dá a impressão do olho. Mas esse verde, o que vocês acham que é? Não, daquele chiclete macio. Pode ser também, né? Verdade. Esse verde, gente, eu arriscaria que é uma maçã verde cortada, ou então uma pera, não sei. E aqui, talvez, amendoins. Pra fazer os dentes, junto com pasta de amendoim, né? Parece doce de leite, mas eles não comem muito doce de leite, é mais pasta de amendoim. Eles adoram colocar pasta de amendoim no pão com geleia vermelha e juntar os dois e comer. Dizem que é uma combinação deliciosa. Eu nunca... Eu só comi pasta de amendoim, mas com geleia e colar os dois eu nunca comi, não. Não, nunca comi, não. Também não. Os dois juntos, não. Mas deve ser bom. Todo mundo diz que é bom. Olha aqui. Aí aqui tem um suquinho que eles fazem quando for sangue, né? É bem criativo, né? Bem bolado. Os biscoitos de dedo, né? Com o molhinho aqui pra você molhar e comer. Esse tá bem feito a unha, como tá aparecendo, de monstro mesmo, né? Né? E é isso. Então isso é pra vocês terem uma ideia geral de como é o Halloween nos Estados Unidos. Não deixem de assistir os vídeos que tem nesse link aqui, ó. Tá? E aqui eu prometi que ia voltar e não voltei, né? Deixa eu só mostrar o que é isso aqui. É porque a data tem esse 31ST. Eu não sei se vocês sabem o que é esse ST, mas é como se fosse o ordinal deles. Aquela bolinha que a gente bota no primeiro, no segundo, né? Que às vezes é um O, às vezes é um A pequenininho. Eles não usam aquilo, não. Eles usam as duas letras do número. Então como eles vão falar a data? É sempre o número ordinal. Então eles nunca dizem 31 de outubro. Eles sempre dizem 31 de outubro. Então esse ordinal deles é as duas últimas letras da palavra, do número escrito, né? Então, as únicas palavras que são diferentes é o primeiro, o segundo e o terceiro. Que a gente diz em inglês, né? First, pra primeira ou primeira. Second, pra segunda ou segunda. E third, pra terceira ou terceira. Então eles pegam as duas últimas letras e em vez dessa bolinha que a gente usa aqui no português, eles colocam as duas letras finais da palavra. First, primeiro. Segundo, terceiro. A partir do quarto, todas as palavras terminam em TH. Então eles vão usar só TH. É mais fácil. O que a gente precisa realmente decorar é o primeiro, segundo e terceiro pra lembrar quais são as letras finais. Se você precisar escrever uma data, né? Como por exemplo, 31 de outubro. Primeiro vem o mês em inglês, depois o dia. Então eles dizem outubro, trigésimo primeiro. October 31, tá? Então basicamente era isso. Então gente, quem chegou depois, coloca a presença nesse link aí que eu tô enviando, tá? Ó, esse que eu enviei agora. Coloquem aí. Quem já colocou... É, eu já enviei, tá professor? Quem já enviou, tá ótimo. Tá liberado, tá bom gente? Então agora eu vou pra outra turma. Foi muito boa. Adorei a aula com vocês. Bom fim de semana aí pra vocês, tá? Tchau, tchau. See you. Tchau. 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 Tchau.